Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma novidade da Eudora vou ensinar fazer essa make linda e maravilhosa e eu espero muito que vocês gostem Oi minhas maravilhosas, a novidade da Eudora que a gente vai falar é a palette Divina Gold tá? Essa daqui bonitinha, eu vou abrir aqui com vocês pra vocês verem gente, ela é muito linda olha que linda essa palette gente, muito muito linda né? Olha que linda, maravilhosa, bem dourada vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, vem sempre um envelopinho transparente pra proteger e olha que lindo gente, que lindo, e a gente tem 9 tons de sombras tá? e 2 bronzers, que são esses dois aqui, e aqui a gente tem o espelhinho e tem uma dediguinha colada aqui da Eudora. Eu vou primeiro fazer um olho com vocês, pra mim conseguir mostrar bem a palheta, então já tô com a pele feitinha, tá? Já passei base, corretivo, já passei aquele pó solto matificante, todos os produtinhos da Eudora já fiz a sobrancelha e agora eu vou fazer com vocês o olho com essa palhetinha pra mim depois conseguir falar bem com vocês a respeito dela. Música 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 E dois bronzers E vem esse pincelzinho aqui também Ó gente, peraí Vem esse pincel Acabo que eu nunca uso esses pincéis que vem Mas vem, né gente Eles são de De esfumar sombra Eu acho que dá pra você esfumar Porque eles são pequenininhos Esse aqui tá um pouquinho mais confedinho Então acho que esse aqui dá pra tu aplicar sombra Esse aqui dá pra tu esfumar Caso você esteja na rua e precise retocar Maravilhosa, tá bem aqui a palhetinha Eu deixei aqui assim fechada Ela é muito, muito linda E aí gente Você abre ela E aqui a gente tem Um espelhinho Tem até o Eudora E aqui a gente tem os tons Como eu falei com vocês, vem uma película protetora Aí vem esse pincelzinho E aqui a gente tem os tons De sombras e bronzer A gente tem nove tons De sombras Aqui a gente tem seis sombras E aqui a gente tem mais três E aqui são os bronzers Esse bronze aqui é opaco E esse é cintilante Ó Esses aqui são os tons dos bronzers Vem dó Esse tem um acabamento bem, bem natural, gente Aí nós temos as sombras opacas, tá Essas três sombras são opacas E esse marrom que eu usei no côncavo também Então ó, a gente tem aqui um preto Esse aqui é um vinho, tá É tipo um terra, gente É um marrom quase vermelho E a gente tem esse aqui Que é um cinza, ó Tá vendo? E esse aqui é um marrom que a gente usou no côncavo Esses são os quatro tons de sombras opacas E nós temos as sombras cintilantes, né Que a gente tem esse aqui Que é um dourado, muito lindo A gente tem esse aqui que é um violeta, ó Gente, muito, muito lindo Esse aqui é tipo um bronzer Tá vendo? Esse aqui Gente, eu nunca sei distinguir o que é bronzer O que não é Eu sou meia ruim, né Mas esses dois são bem parecidos, gente Tipo, né E esse aqui que é um pérolazinha Muito lindo, ó Ó Bom, essa palhetinha, gente Ela vem 13,5 gramas de sombras E 5 gramas de bronzer, tá Como eu falei com vocês Tem nove tons de sombras Esses aqui E a gente tem dois tons de bronzer, tá Desses nove tons de sombras Quatro são opacas E as restantes, as outras cinco, são cintilantes, tá E aqui tá os dois bronzers Um é opaco e o outro é cintilante Eu peguei, gente Nessa palhetinha 119,90, né Agora de lançamento Não é baratinha É caro, sim Mas é muito, muito linda Ela é extremamente linda Ela parece até uma bolsa, né Gente, olha isso Uma clutch Ela é muito, muito linda Mesmo Achei as cores bem pigmentadas, tá O bronzer tem acabamento mais natural Até o aqui que dá um pouquinho iluminado também E as sombras são bem, bem pigmentadas Olha, gente Que linda Muito, muito linda Eu amei, gente Eu gostei bastante, gente Pra mim É um produto caro Muito caro Não é barato Não é Mas é muito linda, gente Olha, aqui é o tamanho dela Muito linda, né Amei E é isso, gente Se você gostou desse vídeo Me dá uma curtida Compartilha com seus amigos Me segue nas redes sociais Pra você ficar informado Sobre novos vídeos Se você tem novas sugestões de tema Escreve aqui nos comentários, tá Eu leio tudo O que vocês escrevem Assim que possível eu respondo Escreve no canal Pra você não perder Nenhum vídeo novo que sair E é isso Muito obrigada Beijo E até a próxima Minhas maravilhosas Eu queria muito saber Quais são os tipos de vídeo Que vocês querem que eu faça Agora pro fim de ano De Natal De ano novo, tá Escreve aqui nos comentários Que eu vou fazer tudinho Tudo, tudo, tudo Beijos, beijos Maravilhosas Maravilhosas